A nova doença do coronavírus. Este é o sinal, o nome COVID-19. Já recebemos várias informações na rádio, televisão, jornal, em todo o mundo. Perda de vidas, informações que sempre, diariamente recebemos. Como prevenir deste vírus? Primeiro apoio. Primeira regra. Lave as mãos com água e sabão para que fiquem limpas. Na sua casa, não deixe as janelas fechadas. Abra para que circule o ar. Também desefete os móveis, sofá, televisor, cama e diversos. Ao cruzar com alguém a tossir, é importante que distancie-se da pessoa. Evite estar no local de muitas pessoas. Evite coçar os olhos, as narinas e tossir na mão. Primeiro lave as mãos para que estejam limpas. Não usar o lencinho à mão para expirar. O certo é usar o cotovelo. Não tossir na mão. O certo é usar o cotovelo. Ao cruzar com alguém, não dê beijinhos e nem abraço. Isto é errado. Saúde a pessoa à distância e vá. Lembre-se que estes cuidados são importantes para salvar a sua vida.